O mercado da bola está pegando fogo, e uma revelação que pode mudar tudo está prestes a ser feita. Imagina só, os melhores times do Brasil em busca de reforços de peso para arrasar na temporada. E agora, um nome que tem causado furor nas especulações, Lidinson Cavani. Sim, você ouviu bem, o goleador uruguaio pode estar disponível no mercado após rescindir com o Valencia. Grêmio e Boca Juniors já estão de olho em contar com essa estrela nos gramados sul-americanos, mas a surpresa é que dois gigantes brasileiros também querem entrar na disputa. Quem seriam eles? Acredite, Corinthians e Fortaleza estão dispostos a brigar por essa contratação de peso. E agora a pergunta que não quer calar no que teria levado Cavani a atrair a atenção desses clubes. Ah, isso você vai descobrir ao longo deste vídeo. Por que não vamos entregar tudo de bandeja? Essa é uma notícia que pode virar o jogo e transformar a história do nosso time. Cavani, o artilheiro que marcou época no PSG, com mais de 200 gols e 43 assistências em 301 jogos, pode ser o nome que vai incendiar a torcida do Fortaleza. Com 36 anos e já sendo considerado um veterano, sua vinda para o futebol brasileiro pode ser a chance que ele precisava para brilhar na Libertadores. E agora, meu amigo, eu te convido a ficar com a gente até o final. Afinal, essa é uma notícia tão espetacular que não dá para perder nenhum detalhe. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E chegou a hora, meu caro torcedor. Após todos esses detalhes e curiosidades, quero saber sua opinião sobre essa possibilidade de ter Edinson Cavani no nosso Fortaleza. Deixe tudo nos comentários e vamos juntos criar a maior expectativa para essa possível contratação.